Música Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, vamos provar aqui a Royal Trudel galera É uma massinha que eles enrolam assim num canudo E aí eles fritam e tem uma suquinha por fora e parece um churros Parece um vulcão de chocolate, vou te dizer que ele vê na cabeça Não, nada a ver irmão Parece mesmo Um negócio assim que se tivesse um motorzinho embaixo ele ia explodir chocolate É, uma máquina que eu sei que ela tá enrolando e essa massa ela é enrolada assim Isso, nós vamos mostrar aqui pra vocês como é curioso E essa empresa Royal Trudel galera, é uma empresa gaúcha É mesmo, é? A primeira loja deles era lá em Gramado Uma portinha pequena, um estabelecimento pequeno, uma ideia de dois irmãos Que conquistou o povo de Gramado Os turistas de lá e desde então, acho que 2016 amor Isso Desde então eles tem expandido lojas pelo Brasil inteiro Se eu não me engano hoje, no dia desta gravação São 48 lojas espalhadas pelo Brasil Então são bastante lojas e eu vou ser bem sincera com vocês Ano passado, que era aniversário do Morse, a gente ia comemorar lá em Gramado Só que aconteceu vários episódios nessa viagem que a gente chegou lá E aí eu deixei, tava marcado já nas nossas ideias Pra gente experimentar, porque eu assisti vários vídeos aqui no YouTube de Gramado E todo mundo ia nesse lugar No Royal Trudel E eu fui tipo assim, com muita vontade de comer E chegou bem que eu não pude comer nada E aí hoje a gente teve a oportunidade de novo De provar aqui em São Paulo Em São Paulo vamos provar o Royal Trudel, galera Olha só a caixinha A logo pra vocês não se esquecerem É um formato curioso, um formato diferente E igual eu disse, parece um vulcãozinho de chocolates É isso aí, hoje a gente comprou dois sabores de Nutella O outro custou R$16,90 E o outro, que é um chocolate com morango Com morango, é uma mistura de chocolate com morango E o outro é só chocolate de Nutella Isso, exatamente E esse custou R$25,30 Nossa, esse inflacionou, mas deve valer a pena Porque deve vir cheio de morango É, eu não sei Vamos ver Na verdade, lá na fotinho, né Que a gente pediu pelo delivery Diz que vem um palito E os morangos petados Só que como é delivery, eu acho Tipo, pelo tamanho da caixa Já que não tem um palito, né É, o palito não deve ter Se tiver o palito que tá pela metade, né É verdade E essa caixinha lá abre de uma forma bem curiosa Mostra pra eles, amor Vamos mostrar como é que abre essa caixinha Como se fosse o quê? Uma garagem Ah, meu dente Como se fosse uma garagem, galera Tá guardado aqui o nosso monumento Isso Espetacular Vou cuidar pra não tombar o nosso monumento Ah, mas não é cheio É uma massa Hum, eu fui enganado por mim mesmo Eu tava criando uma expectativa que ele era rechado Nossa, imagina se fosse encaminho a custar 200 reais, né É, é verdade não Porque, veja bem aqui Vai, Nutella Vai, um pote aqui No mínimo 40 reais a mais Tinha que ser Parece que o pote Nutella tá 40 quanto? Exatamente Olha só como é que é, galera Este é o nosso Royal Trudel Vou tirar É uma massinha bem cheirosa Vou tirar aqui pra você Vou virar aqui, amor Que já fica mais fácil de ver Claro E só que ele é oco dentro, galera Ele é uma massinha assim, ó Com recheio ali em cima Você pode segurar ele e agora Vou pegar com ele na mão, ó Isso, isso Pra vocês verem aqui Olha só como é que é, galera Ele vem com a boca aí dentro dele rechado Ele não é cheio, ó Meu Deus, eu tava achando que era cheio Na verdade, eu acho que deve ser gostoso Ele é cheiroso como se fosse um churroso Ele, eu acho que é assado, tá, galera? Não, é frito, amor Na verdade, eu não tenho certeza se ele é assado ou frito Eu procurei em todos os lugares e eu não consegui contar É frito, com certeza é frito Só que ele tem cara de massa assada Não, ele tem cara de massa frita, amor Será? Sim, galera, olha só Porque sabe o que faz grudar esse arrozinho aqui? É quando ele é recém tirado E ainda tem uma gordurinha que eles semeem em cima Ele gruda Ah, é verdade É Como se fosse um sonho Sim Quando você frita, já passa ali no açúcar Mas nada impede de nós pegar essa boquinha aqui Completar ela com alguma coisa, né? Que fazer um taco É verdade É virar aqui a boca, ó Encher aqui dentro, ó Porque dentro dele vem chocolate, galera Imagina um monte de moranguinhos picados Como que vai ficar? Isso Dentro dele vem chocolate Isso a gente não pode negar Mas como é que eles passam o chocolate por dentro, né? Ah, mas é porque aqui embaixo é aberto E eles devem pegar um bastão e ó E passando Ou deve ser alguma coisa assim Que o cajurão do chocolate Eles só encaixam lá dentro e tiram de volta, assim, né? Pode também E outra coisa que eu achei bem legal, galera Que eles... É um formato de comida totalmente diferente É como se fosse... Não é cone, né? Porque cone tem o biquinho, assim Ele é um formato... Um cilindro Um cilindro Exatamente É, tá bom Mas vamos abrir o outro, amor Já pra nós mostrar os dois juntos O que você acha? Pode ser Ai, esse é mais trabalhadinho, amor Esse daqui ele vem como se fosse umas castanhas Umas nozes Ai, esse eu acho que tem mais gosto Olha o recheio Ai, esse vem morango dentro Eu vou pegar aqui pra mim e falar pra vocês Se é castanha, se é nozes Ai, não dá pra tirar muito do pot Porque embaixo aqui não tem um fundo Esse daqui já veio mais trabalhadinho Trabalhado na camiseta Vamos dar uma breve pausa aqui Porque eu vou ter que me trocar Tirei tudo a Nutella do negócio Dois mil anos depois A gente louco não faz cagada na entrada Faz na saída É, o Morse deu um probleminha técnico Mas já tá resolvido E eu vou falar pra vocês Enquanto o Morse foi lá trocar Que eu já pesquisei aqui Ele é com Nutella Nutella Nozes Nozes Não aconteceu riscos Olha só como é que é dentro, galera Ele tem moranguinho por dentro Morango tango Morango tango Tem bastante Nutella Bastante nozes Olha só como ele é Vem os moranguinhos embaixo E ele é muito recheado Muito recheado E como é que será que come isso, Morse? Eu tava pensando Eu acho que deve ir mordendo Só que o que você acha de nós partí-lo no meio? Ai, eu não sei se nós vamos conseguir fazer essa peripérsia Porque a gente vai poder mostrar bem, né? Vamos tentar, né? Tudo pelos inscritos Vamos por no prato Que eu acho que vai ficar mais fácil Aqui tem potência Aqui tem Royal Trudel Aqui tem corte artístico Aqui não é brincadeira Não é brincadeira É tudo verdade Nem a Royal Trudel mostra o Royal Trudel desse jeito Agora vamos ver se ele não vai cair Dá meio que uma perda seguradinha assim, ó, por baixo, amor Olha só como é que é o nosso Royal Trudel em 3D, galera Esse é o Royal Trudel Recheio de morango E em cima aqui temos a nossa coberturazinha, né? Bem da hora, como vocês viram E embaixo temos o nosso morango E no meio é assim, ó, que você vai comer Parece, sabe o que que eu vou te dizer? O que parece? O que? Um barril Esse daqui é de nozes E ele é caro Só que o que tem de nozes, galera? Nozes é super caro Tem muito, muito aqui no meio, né, amor? Olha, tipo, bastante mesmo E já que nós conseguimos partir ele assim O que que você acha de nós começarmos aqui por baixo? Eu acho ótimo Vamos experimentar, então? Muito bom, galera E ele é assado Será que eu errei? É uma massa assada E eu não vou discutir, galera Porque, assim, não tenho certeza Pra mim é frito Pra mim é assado Então vamos ficar nesse dilema Digam aí nos comentários Se você acha que ele é frito ou é assado R$25,00 esse de morango? R$25,30 R$25,30 Tá, vamos pro outro que é o mais baratinho Sem o morango Sem as nozes Só a massinha e a Nutella Pra gente provar Pra gente ver, assim, se dá muita diferença E vale a pena pagar R$10,00 a mais Vamos pro nosso próximo, galera O de Nutella O próximo aqui é somente de Nutella Não é recheado Não é, assim, com morangos dentro Mas promete, assim, ser gostoso É pra quem é mais básico Quem sabe vai gostar mais Ah, mas eu se fosse escolher Eu escolhi com morango Eu também, mas vamos provar antes de nós falar Vamos provar Vamos partir ele no meio também Pra mim tentar mostrar pro povo ali Como que ele é, né? Como que ele é? Ah, eu duvido alguém ter mostrado esse Royal Trudel desse jeito Ah, mas eu duvido muito Porque aqui corta, galera Aqui não brinca em serviço Nós cortamos tudo Nós somos cortísticos Imagina Imagina se nós tivéssemos uma faca boa Nossa, gente Mas é que vocês sabem Quando a gente tá na nossa casa Eu capricho nas facas Capricha Na escolha das facas Eu capricho A Zé Faquinha aqui não perdoa Ela traz umas bitelas De umas facas De cortar osso de vaca É verdade Olha só como é que é no meio, galera Bem recheadinho Bastante Nutella Bem diferente Eu achei diferente Esse Royal Trudel, amor Eu achei a coisa mais diferente Que eu já comi A verdade a gente tá comendo Tanta coisa diferente Tudo daqui é diferente Viemos pra São Paulo Com o intuito de trazer Coisas diferentes pra vocês E estamos Tá sendo cumprido É verdade Tá sendo cumprido Tá sendo cumprido Nós aqui somos Bem loucos da cabeça E vamos provar aqui então O nosso Royal Trudel Vamos morder essa pontinha, amor Que tá garibada de Nutella E eu vou falar uma coisa Eu comi o outro ali E a minha língua tá meio erdidinha É de canela Vem bastante canela em volta Canela? Açúcar com canela Açúcar com canela Então parece um sonho Um sonho No sonho geralmente Que vai açúcar com canela E essa massa é tão boa Vocês não tem noção É muito boa A massa assim Não tem como expressar pra vocês Mas parecida com churros Assim uma massinha mais fina Mais trabalhadinha É, parece até uma massa de sonho Só que esticada É Vamos provar então Vamos Sabe o que ficou parecendo pão Quando você passa uma Nutella assim ó E sem o morango Deu pra notar mais a massa A massa ainda O quanto ela é gostosa Galera Sensacional A massinha é muito gostosa Ela é muito levinha Galera Muito leve Ela parece um pãozinho Assim né Por isso que eu acho que ela assada Porque massa de pão Tem que ser assada Pra ficar assim Pois é Não sei Se eu te falar Que eu escolheria Só de Nutella Só de Nutella Porque eu também Eu também vou escolher esse Porque eu também senti mais a massa A massa é muito boa A massa é muito gostosa E parece uma massinha de pão Exato Agora no finalzinho Eu tô sentindo uma massinha Meia de pão mesmo Um pãozinho diferente Uma massa diferente Galera Gosto do tipo de pão doce Sensacional A de morango é mais cara Tem mais coisas assim Mas pra sentir a massa mesmo Vai no tradicional Isso Se tiver sem recheio Só a massinha Vale a pena também É R$9,90 o tradicional Nossa Pega um tradicional E pega um trabalhado Que você não vai se arrepender Porque tem que sentir o gostinho da massa Tem porque é muito boa O morango Quando ele é mais assim Uma fruta né Ele solta água E você não consegue sentir Tanto o gostinho da massa Exatamente Ele meio que interfere Ele no sabor né Ele dá uma quebrada assim No sabor né Exatamente Galera Esse foi o nosso vídeo Da Royal Trudel galera Royal Trudel Eu amei E recomendo E compre Porque é delicioso Matou a vontade Isso que importa galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Até o próximo vídeo E valeu Tchau Tchau